Fala galera, aqui Luiz Felipe Freitas passando pra avisar que você acompanha as nossas lives às segundas e quintas, das 5 às 7 da noite, na Twitch da TNT Esportes. Twitch.tv barra TNT Esportes BR. Agora, se delicie com os nossos cortes. Galera vai ver aí, link de boa ré, não tem como. Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte. Pior que eu não tenho nem mouse, esse mouse, esse screw bosta aqui também. Ah, eu posso botar aqui que eu tô com o mouse. Será que vai dar merda? Não vou fazer senão que vai dar merda no computador, vai travar tudo. Vou com o que eu tenho. Até esqueci, fiquei até perdido com o negócio do boi. Tô perdido, tô perdido, tô perdido, tô perdido. Tá chegando a hora, o cara tá ficando piroca das ideias. Tu tá ficando nervosinho, tá? Não, pô, como é que não tá? Como é que não tá? Dor do dom. Pô, e assim, a verdade é que eu fico nesse aqui? Olha só, mentira. Alguém precisa desenhar, gente. Não, não, é porque eu acho. Não, peraí, peraí. É porque eu ia deixar passar pra você, mas enfim, vai aparecer o nome aí do escudo. Você não fala, né, obviamente, né, Luiz? E é isso, vai morrer. Tá bom, vai. Meu Deus do céu, olha essa merda já. Não dá pra limpar, não? Como é que limpa isso aqui? Tem a borracha. Tem a borracha. Voltei, voltei, voltei. Peraí. Ah, é, calma aí, deixa eu botar a tela. Caralho, tá sem tela. Meu Deus do céu, isso aqui tá horrível. O que é isso, cara? É o Machado. O que é isso, cara? Não, é só você, eu não posso falar nada. Não fala. Nem dito, você não pode nem escrever nada, a não ser que seja sigla do time aí. Tá bom, então deixa eu... Que tenha no escudo. Eu não vou, eu quero apagar a pontua. Não vale, não vale, se tiver, porra, se tiver escrito Palmeiras, não vai escrever Palmeiras, né? Não, claro que não, peraí. Ah, beleza, ó, ó, ó. Caralho, Luiz, pelo amor de Deus, eu não consigo desenhar. Não, aqui, pronto, tá resolvido já aqui, pronto, tá resolvido, aqui, ó. Porra, quer que eu faça mais alguma coisa além disso? Não preciso, não preciso. Que isso, cara? Não precisa. Pelo amor de Deus, ó. Ah, não possível. Acabou minha vez. Acabou nada. Quem foi que acertou? Eu. Quem foi que acertou? É lógico, porra, tá, desculpa, salva de mais alguma coisa além disso ou não? Pô, tá muito óbvio, irmão. Porra. Tá muito ruim, tá muito ruim. Porra, vou... Tá, mas... Já acertou, e aí? Beleza. Porra, não é possível. É o Inter? Porra, por que você não fez o escudo do Inter, filho da puta? Porra, já te falei que eu tô com... Eu vou botar o mouse aqui, porque senão vai... Senão vai aparecer um... Eu ia começar a colocar time vermelho aleatório, porra. Meu Deus do céu, tem que... Pesquisa no Google, vai embora. Se eu não sabe... Meu Deus do céu. Porra, só pra ter uma ideia. Só pra ter uma ideia. Ah, na resposta ali eu já vi, tá bom, tá bom. Ó, eu sou... Eu sou daltônico, hein. Ai, meu Deus, cara. Eu sou daltônico. Ah, agora eu já consegui. Opa, opa, já sei. Olha lá, o que eu vou desenhar no meio é vermelho. Não sei se eu peguei o vermelho. Você pegou o azul. Não sei se eu... Não, não, esse é do meio, no meio. Não, ele pegou o vermelho pra desenhar, isso. Ah. Foi? Não, eu não... Porra. Eu acertei. Eu errei, porra. Não, você pode tentar quanto a dia você quiser, porra. Eu sei, é... Porra, tá fácil. Porra, Pedro, você foi bem, Pedro. Bem, né? Você foi bem. É porque, porra, olhando é mole, olhando é fácil. Você foi bem. Não, é... É melhor olhar e ter graça do que olhar e ter uma desgraça de um jogo. Eu não faço a mínima ideia, eu tô muito mal. Que isso, Luiz? Tá brincando? Eu tô nervoso. Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Seu time já jogou contra esse time aí? Porra. Ah. Já deu uma dica? Isso, não. Errei também. Ah, pô, já jogou. Meu time já jogou contra todo mundo, porra, no mundo. Não, Madureira é putaria, Luiz. Porra. Porra, é aqui. O pior é que tu tá próximo, mano. Não tem jeito. É... Ah, esse aqui no meio é vermelho também. Ah, porra. É isso aqui? É vermelho, esse aqui no meio também. Resende é preto e branco, cara. Ah, a galera tá vendo o meu chute. Eu não faço a mínima ideia, pô. Não tem tempo isso aqui, não? Pra eu perder logo? É, aí, tá acabando, mas tem que dar a vida, mano. Sacanagem, tu não tá dando a vida. Eu não... Puta, cara. Eu já chutei a meleque. Qual que era? Friburguense? Puta, eu não acertar nunca. Não lembrava. Não lembrava. Não lembrava, não lembrava. O que é isso? Ó, por que a gente tem que zerar pra começar na boa? Porque se a gente começou meio esculachado isso aqui. O que é, cara? Eu sei que tá esculachado. Então vai, tá bom. Vamos lá. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Cadê a aba? Desenha aí, meu chapa. Calma aí, cara. É que eu não posso olhar. É, pô. Não, pode ver, pode ver. É porque eu tenho que ver minha aba. Não, porque vai aparecer o teu nome ali, pô. Ah, pô. Isso aqui é fácil. Não tem jeito. Se eu olhar na monitoração aqui, eu vou ver o nome. Porque você vai aparecer, porque tá a sua tela fazendo. Não, 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 não. Não, não, não. Eu tô... Caralho, Mac, eu acho que tô on-list. Você tá no modo streamer, entendi, tá? Isso, 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 isso. Eu tô no modo streamer, pô. Caralho, tá bem escroto, mano. Mas não tem jeito. Isso aqui, pô. É só time brasileiro essa porra? Não, 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 não. É... Não é só brasileiro, não. Que isso, hein? Ele já matou, pô. Tá bom, vai. Porra. Porra, Luiz. Tem que botar o nome inteiro. Pelo amor de Deus, Luiz. Você quer amar... Tá bom, eu tinha botado o Boca. É porque tem outra aba, eu tenho que mudar as abas aqui. É, e também tem que meter um... Pô, se tiver acento, eles só aceitam com acento, entendeu? É uma merda. Entendi, entendi. Fodeu, lá vai ele de novo. É porque qual que é a parada? O chat da TNT fica no Edge, no Microsoft Edge. E eu... A minha palavra fica no outro. Perfeito. Ah, foi pra uma forma geométrica, já curti. Não, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Já tá resolvido, já. Toma, Luiz. Pô. Toma, 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 toma. Pronto, já matou, pronto. Obrigado. Eu sou um monstro. Obrigado, obrigado. Sou um monstro. Obrigado. Vai ser no detalhe, hein? E aí, quando... Quando vocês acertam rápido, dá mais ponto pra mim, certo? Quando os dois acertam, dá mais ponto. Quando alguém não acerta, dá mais ponto. Ó, 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 presta atenção aí, caralho. Vai. Ó. Fodeu. Lá vem merda. Gente, presta atenção, presta atenção. Você meteu a cadeira? Que isso, cara? Cara, gente, é muito impossível, tá? Eu tô tentando aqui no milagre. Certo. Pô, isso aqui, é isso aqui, ó. Calma, gente. Pera aí. Ah, isso aqui, ó. Puta que pariu. Puta, não? Caralho, a gente teve a mesma visão. É, 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 porra. Calma, calma. Puta, cara. É, puta. Puta, tá ligado? Mete a coloração aí do time, pelo menos, pra gente ter uma noção. Não, 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 não vai ser pelo time que você vai acertar. Não, mas bota a coloração no boneco, na parada da cor do time. É isso, acabou? É, não tem como. É possível, não, 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 tem tempo ainda, tem tempo. Acabou o desenho? É impossível, porra. Faz mais coisa aí, filha da puta. Não dá. Não pode botar letra, né? Não. Não. Então, acabou. Não sei que seja a sigla. Não, então acabou. Se tiver escut... Não, pera aí, cara. Não tem como, não tem como. Tô falando que não tem como, porra. Você tentou botar o nome completo. Você pode, você não sabe as coisas do time? Cara, quando eu pesquiso no Google, nem aparece o escudo. No Google não entende que é um time, porra. Porra, não é possível isso. O que que era isso? É uma merda. Baré. Porra, não tem como, não ia acertar nunca isso aí. Ali era um copo de cerveja, cara. Era um bar, tá ligado? Eu ia botar mais... Muito bom, bar é maravilhoso. Você é gênio, genial. Perfeito. Caralho, fudeu. Beijo de borré, é lixoso. Calma, calma. Calma, calma. Vai, lixo humano. Calma, deixa eu ver qual é. Lixo humano. Calma, deixa eu ver qual é. Calma. Lixo humano. Vai, lixo humano. Lixo humano. Ah, fácil. Isso aqui é fácil pra mais. Fodeu. Peraí, deixa eu voltar pro chat. Muito trabalho, mano. Muito trabalho. Você já vai matar de primeiro, não tem jeito. Não sei se é essa cor aqui, tá ligado? Vamos, querido. Vamos, querido. Calma aí. Calma aí, meu irmãozinho. Calma aí, meu irmãozinho. Pô, que cor é essa, Casimiro? Pô, você quer um verde, Pedro. Você quer um verde, Pedro. É um verde, Pedro. É um verde, limão. Verde, limão. Verde, limão. Porra, eu já ia de Nova Iguaçu, mano. Calma. Olha os detalhes. Papo reto. Não, não. Papo reto. O pai brilha. Não tem jeito. Treluda. O pai, porra, tá ligado? Aí aqui dentro tem o outro. Eu acho. O outro verdão? Pô, se eu tiver errado, fodeu, tá ligado? Olha aqui tem um... Pô, é uma letra meio tipo assim, ó. É... Isso aqui. Vem, caramba. Respeita. Não pode botar letra, hein? Não pode botar letra. Não, mas o escudo é esse, pô. Não acertei pela letra, meu chapa. Não, não acertei pela letra, não. O escudo é esse, pô. Não acertei pela letra, não. Porra. Não acertei pela letra, não, senhor. A sigla? Tem que colocar a sigla, pô. Pera, deixa eu dar um jeito aqui de puxar sábado pra outro lugar, cara. Eu não acertei pela letra, não. Senão eu vou ter que toda hora ficar puxando. Vai, Luiz. Minha vez. Puta, pera aí. Antes de eu começar aqui, deixa eu ver como é que é o... Fodeu. Tá bom, beleza. Minha vez, vai. Beleza, desenhar. Pô, se não puder, fodeu, mano. Aí, desculpa. Peço perdão, rapaziada. Mas acho que pode, pô. Que cor é essa? Que cor é essa? É verde, é verde. Verde escuro. Puta, cara. Eu vou fazer umas linhas aqui que não vai aparecer. Vou fazer em preto, mas as linhas que eu... É porque eu não posso falar nada, né? Deixa eu ver se eu falo pra ver. A linha é branca, exatamente. Ah, tá. Que isso. A linha é branca, hein? Lembrando. Pô, é que eu não posso... Puta. Na verdade, tem um erro aqui. Não tem que falar, não tem que falar. É, peraí. É verde? Verde e branco. Não é o... Caramba, o Luizinho tá tomando uma bola. Caramba. Pô, na moral mesmo, desculpa. O que eu tô fazendo aqui é um milagre, hein? Toma. Aí, quem foi que matou? Eu! Vai, Luizinho, vai, Luizinho. Vamos dar um gás. Pô, aí, né? Não tem que fazer... Não precisa fazer mais nada. Não, tá parecido. Tá parecido. Eu vou botar a resposta, pô. Se eu botar aqui, eu vou botar a resposta. Eu não posso escrever a resposta. Eu não tenho mais o que fazer, irmão. Desculpa. Eu não... Não tenho mais o que fazer. Se eu botar aqui, eu vou botar a resposta. Tá bom, peraí. Eu tô pungando, tô pungando. Ó, aqui eu tô botando sinais aqui que podem te ajudar. Não? Não ajuda em porra nenhuma. O que que é isso? Não entendi nada. Não entendeu isso aí, não? Pô, ali era... O que que houve? Acabou. Era o Gama. Ali era... Pra mim, deu pau aqui na live. Não tô conseguindo ver mais, não. Mas tudo bem. O que que você fez ali embaixo, mano? Era, pô, o Esplanada dos Ministérios ali, pô. Esplanada dos Ministérios. Pode ou não pode, Neto? Fala agora. É agora. É agora. Pode, pode, pode. Se não for o nome do time, pode. Foda-se. Eu me beneficiei disso. Fodeu. Porra. Isso aí é verde, hein? Verde escuro. Aham. Não, verde escuro é muita coisa. É verde, caralho. Beleza, ótimo. Tá bom, Pedro. Você já foi muito bem. Aí você exagerou. Que isso, gente? Brasil do céu. Meu Deus. Depois querem falar de mim, pô. Pô, já botamos aqui. Pronto. Pronto. Muito fácil. Mas que isso? Porra. Não, tava fácil. Você foi bem. Olha, eu não sei o que tá acontecendo pra mim aqui na live. Agora voltou, voltou pra mim. Beleza, show, espetáculo. Espetacular. Espetacular. Essenior, desenior. Essenior, desenior. Errei. Tem uma hora. Tudo virando tudo. Tudo que passa. Eu não sei o que é. Vou voltar pra desenhar. Seja o que Deus quiser. Pô, tá brincando. Vou ter que botar no Google isso aqui. Vai, 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 meu chapinha. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Pô, não tem como. Mas aí, se você não souber, caralho, vai separando o porra, tá ligado? Isso, vai fazendo coisas que possam nos ajudar aí. Entendeu? É uma cabezinha? Não, não, pera aí. Pô, cara, vocês não vão acertar nunca. É... Vai ter que ir pela imagem, tá ligado? Não tem jeito. Vai ter que ir pela imagem. Imagem, ação total, tá ligado? É isso. Isso aqui não é um escudo. Foda-se o resto. Tipo assim, esse negócio, essa piroca aí é azul, né? O bagulho no meio. Isso, azul, azul. É bom lembrar porque o Pedro era daltônico. É... Ah, eu sei! Eu tô perto! Jesus Cristo! Ah, vamos ver. Esse aqui, assim, ó. Aí, ó. Tá vendo? Pô, o pai... Tá vendo? Não é pôr de açúcar? Errei. Não, mas não. Pô, mas é um bom surto também, tá? É... Puta, cara. Ah! Eu vou chutando o nome de surto que eu nem sei se existe. Puta, eu tô perto, ó lá. Pão, açúcar, é sacanagem. É... É, eu também botei errado, né? É... Puta, cara. É alguma coisa azul, pô. Já sei que é alguma coisa azul. Porque tá aí que eu tô falando que eu tô perto. Perfeito. Aí você olha a paisagem. É... Puta, cara. Não tô conseguindo pensar. Fodeu. Não tô conseguindo. Pô, foda-se. É o melhor que eu fiz, tá ligado? Qual que era? O que que era? O Monte Azul, mano. Monte Azul? Puta, você foi bem pra caramba. Pô, eu não tinha que fazer, pô. É foda. Não, você foi muito bem. Você foi muito bem. Você foi muito bem. É, foi bem. Foi bem. Foi muito bem. Pô, eu tô na rabeirada. Não tem como, mano. Tá. Pô, peraí. A gente, ó. O segredo pra ganhar é desenhar bem, mano. Exato. Não, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui, eu não vou falar nada. Vocês façam o que vocês quiserem aí. Não vou falar porra nenhuma aqui pra vocês. É. Que isso, cara? Uma peça de ganha? Calma, calma. Calma. Que isso, cara? Eu vou fazer... Que isso, Jesus Cristo? Peraí, cara. Peraí, cara. Peraí, cara. Vocês estão me tumultando aqui. Dá uma seguradinha na moralzinha. Olha onde eu fui. Eu fui no Coritiba achando que era coxa. Pô, parece uma coxa de peru, pô. Calma aí, pô. Peraí, peraí. Paga essa porra toda. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Paga essa porra toda. Eu tô no aula de geografia do ensino médico? Você foi bem. Você já começou bem. Você já começou bem. Pensando na geografia, já começou bem. É... É... Pô, fodeu. Fodeu. Eu não vou conseguir fazer essa porra. Eu não consegui nem achar o escudo dos caras, pra ser bem sincero. É... Então, peraí. Porra aí, pô. Não conseguiu nem achar o escudo dos caras. Não, não. Pô, isso aqui tá maluco. Eu tô ficando completamente maluco, ó. Cara, o que que tá acontecendo? Eu não sei o que... Peraí. Cara, o que que está acontecendo? É... Já era. Eu não vou conseguir fazer isso aqui. Calma. Puta, que aqui... Não, calma o quê? Não dá nem mais tempo. Eu tentei desenhar o mapa, vocês não entenderam. Não, mas... Calma só. Acabou, 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 acabou. Eu tentei desenhar um escudo. E tá vendo? Eu tentei desenhar um escudo. Não, eu tentei desenhar o mapa dos Estados Unidos e era pra vocês falarem que é americana. Americana. Ai, nossa. Parecia muito os Estados Unidos, de fato. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Pô, tu fez uma peça de picanha, filho da puta. É, não, mas... Pô, eu botei americana no Google, apareceu uma porrada de coisa a menos o escudo do americano. É mole, é mole. Bota americana, time, porra. Vai, Cintia. Ah, tá bom, velho. Que? Que isso, fodeu. É verde mesmo? É verde mesmo? É verde, 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 verde. E é isso aí, minha rapaziada. Hã? É isso aí? Gente, pensa, pensa. Não. Não, cara. Caralho, pelo amor de Deus. É... Não posso escrever. Eu não posso escrever. Não, não pode escrever. Dá outros elementos aí. Dá outros elementos aí. O escudo é exatamente assim, gente. Mas tu acha que a gente conhece todos os escudos do mundo? Pô, gente, caralho, eu não... Ah, já botou, ele já botou aqui o que eu ia botar, que era a floresta. Caralho, porra, rapaziada. Não é possível, eu não posso falar mais nada. Minha dica tem que ser até ao desenho. O escudo é esse. Redondo com uma planta no meio. Gente, ouve o que vocês estão... Ih, eu sei esse aqui, ó. Não é Palmeira, lá do... Aquele time do Rio Grande do Norte? Pois não. Palmeira, não tem o time lá do Rio Grande do Norte, Palmeira? Aí vocês vão acabar com o meu... Pô, fodeu, cara. Pô, tá bem desenhado pra caralho, tá óbvio. Pô, tem fogo, mano. É muito óbvio. Caralho, tá muito óbvio. Muito óbvio. Mas quem que conhece esse escudo? Todo mundo. Você conhece. Ah, é a alecrim, era esse aí mesmo, cara. É o que eu queria. Ah, Boa Vista. Puta, não deu tempo. Mas dá tempo, não deu. Porra, mas é um pinheiro. Boa Vista é um pinheiro, filho da puta. Não é uma macieira, não, cara. Caralho, porra. Caralho, porra, pariu, cara. O que que tu fez com o pinheiro, cara? Eu só consegui pensar na última hora, cara. É inacreditável. Botânico é meu saco, moleque. Deixa eu ver o que eu quero. Você foi bem, Certeza. Você foi bem, você foi bem. Eu só consegui pensar na última hora, cara. Pelo amor de Deus, cara. Vai tomar no seu cu, cara. Valeu, Zé Colmeia. Porra, não fode, cara. Olha que o pai vai dar aula pra você aqui, cara. O pai vai dar aula pra você aqui, ó. O pai dá aula... Ó, tem que ter o... Ó, aqui... Hum, fiz merda. Opa, opa, já sei, já sei, já sei, já sei. Aqui quem não matou é maluco. Vou botar a boa, já botei, já botei. Aqui quem não botou é maluco. Já era, já era, já era, já era. Já tá feito, já tá feito. Muito fácil. Você tá cheio de raposeiro. Pô! Você tá cheio de raposeiro. Cheio de raposeiro no chat, porra. Porra, não é possível. O Ré vai ganhar, hein? Depois de ir mal final, não pode ganhar, não. O Ré vai ganhar, hein? Que isso, cara? Ah, já... Eu lembro do escudo aqui, mas... Puxa, pesquisa no Google, cara. Se você não sabe... Mas já pesquisei, já pesquisei, cara. Calma, cara. Já pesquisei. Tá cheio de raposeiro aqui. Pô, tá bom, tá bom. Próximo rodar é a gente pra ele chamar o Beltrão, hein? Pera aí. Bora, bora, bora. Vai, Luiz. Confiamos no seu desenho. Começou já não muito legal. É, já não comecei bem. Deixa eu pagar essa merda. Pô, o teu escudo parece um Tupperware, porra. Ele é... Ele apaga mal. Tipo assim, o bagulho... Ele rasura. Que isso, cara? Meu Deus do céu. Porra, bicho. Como é que eu vou fazer isso aqui? Presta atenção nisso aqui, hein? Puta, como é que eu vou fazer essa porra aqui? Presta atenção nisso aqui. Ele não faz nada. Fudeu, 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 fudeu. Faz tanto isso aqui, fudeu, fudeu. Pera aí. É, pera aí. Como é que faz pra pintar? Não tem? Isso aqui é pintar? Eu quero pintar isso aqui. Não pintar, porra. Pintar. Não é possível pintar. Não tem uma porra vermelha? Era vermelho. Vermelho, vermelho. Isso. Isso. Vermelho. Tá bom, não tem problema não. Não tem problema não. Que que é isso? Verde. Tem um baldinho de tinta, cara. Verde. Verde. Pera aí, cara. Presta atenção aqui, ó. Agora que chega o pulo do gato, hein? Puta, eu não vou saber desenhar esse... E aí, não? Nada? Pode botar as iniciais? Iniciais, vem. Que isso, cara? Não pode, né? Ué? Porra, como é que eu vou saber? Não tem como saber. Como é que eu vou... Pulo do gato? Pô, não tem como. Já era. Acabou o meu tempo. Minha era o quê? Era o Salgueiro, pô. Eu tava tentando desenhar o espaço. Mas eu botei em Salgueiro. Como é que ele... Era Salgueiro o quê? É o Salgueiro, pô. Só tinha Salgueiro. Eu escrevi Salgueiro. Foi eu. Foi eu. Vocês viram? Pô, aí o que aí, pô? Pô, aí é feio, hein? Eu também não vi. Eu tava aqui perto... O chat viu? O chat viu? Por que que não foi? Não era Salgueiro. Eu fui procurar aqui no Google. Salgueiro. É Salgueiro. Exatamente. Rapaz. Vai, vai, vai. Será que era Salgueiro FC? Pô, acho que era Salgueiro Pernambuco que tava escrito. Salgueiro Pernambuco. Toma. Isso é um sinal, hein? É um sinal, hein? É um sinal, hein? É um sinal, hein, família? Bota, bota a menina o Beltrão pra dentro, vai. Bota a menina o Beltrão pra dentro, vai. O Borré venceu no River, hein? Aí é o que eu te falo. Aí é o que eu te falo, mané. Que delícia. Calma aí. Pera aí, não. Tem que sair, tem que sair. Tem que sair. Deu merda aqui. Não, calma aí. Saiu o quê, cara? Por que que deu merda? Opa, entrou. Tá, beleza. Vou desenhar, hein? Pera aí que eu tenho que ver o que que é. Fodeu. Nossa, cara. É que tu vai perder porque vai perder o tempo, por causa disso que eu tava falando. Não, não, tá de boa, tá de boa. Não, 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 tá de boa, tá de boa. Vai, desenhar então, irmão. Ah, eu tô logo falando que eu sou horrível, tá? Pô, não é o que parece. Pô, eu sou péssimo também. Não é o que parece, tá? Pô. Oxinha? Ai! Pô, tipo assim. Pô, o que é isso? O pai tá fazendo um trabalho fantástico. É! Vamos, pô. Absoluto. Pô, cara. Eu tô olhando, né? Eu tô olhando também, né? Eu coloquei o primeiro nome só, não coloquei o segundo. Eu também, porra. Puta aí, é... Caraca, caseira. Eu tô vendo aqui, cara. Porra, eu tô escrevendo essa merda errada. Pô, tu tá escrevendo essa merda errada. Que eu vou fazer os... O... Como se escreveu no internet, pô. Copia e cola. É, pô. Isso a gente vai aceitar. Tu sabe qual é o time, pô. Eu confiso, eu também. Pô, o cara tirou muita onda. Tá maluco. Não, desculpa. Tirou muita onda. Eu vou fazer desenhar os gols da porra do Chaco. Um abraço do seu do Inter, hein? Que o Tyson voltou. Eu vou pedir desculpa. Eu vou pedir desculpa a todos, porque o meu desenho é coisa de maluco. Não, perto do que o Luiz fez, não. Não tem como. Cara, eu sou muito ruim nisso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ele vai começar a desenhar aqueles quadrados coloridos dele. Mas é isso aí, já vou logo te avisando. Que eu não tenho... Beleza. Só queria dizer uma coisa pra vocês. O pão-açúcar que o Luiz mandou mais cedo ficou de maluco, cara. Pão-açúcar é putaria. Vai, agora vai. Toma. Puta, atenção. Atenção. Peraí. Pulo do gato é agora. Vai vir um quadrado. Vai vir um quadrado. Vai vir um quadrado estranho. Todos os discursos dele são iguais. Isso não ser o Botafogo é inacreditável. Ele tá fazendo um capacete, pô. Não, isso aqui é tudo pintado de... Como é que você falou do Baldinho? Eu não vejo o Baldinho nunca. Eu não vejo o Baldinho, você fala do Baldinho. Cadê a porra do Baldinho, rapá? Porra. Achei a porra do Baldinho. Pronto. Agora que vem o pulo do gato, hein. Pulo do gato, hein. Pulo do gato. Puta, como é que eu vou fazer isso aqui, malandro? Pulo do gato. Ah, e o Danube também, mané. Caralho, o Danube foi bem, tá. Toma-lhe, vamos. Porra, cara, demorou tanto fazer essa porra, Luiz. Porra, desculpa. Geral acertou, foi mal, foi mal. Se foi mal, se o Geral acertou, desculpa. É, o importante é que o Geral fez. Pra o Geral acertar, perdão. Perdão, desculpa. Desculpa, se é um monstro do desenho. Quadrado colorido, hein. Meu pai perguntou onde passa o jogo do Flu. O que o meu pai quer ver é desgraça hoje, é brincadeira. Não, fala pra ele que... A desgraça é pro River que você diz, né? Ah, deve ser. Puta, tá cheio de cor. Meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá. Pesquisa, pesquisa. Ó. É, já pesquisou, é isso que ele descobriu, é. Ó, ó, ó. Isso é verde mesmo, né? É verde, é verde, é verde. E toma ali. Aí vem aqui, puta. Pera aí. Vamos lá, hein. Ó, vale letra, vale letra agora? Vale o... Não, não posso. Então vai, não bota letra, vai. Não pode letra nessa, vai. Vai. Porque você não pode, você não facilita muito, pô. Eita, o que cor é essa? Ó, ó, ó. Vermelho, é vermelho? Não. Não, isso é marrom, marrom, marrom. Isso é marrom, mas tudo bem, vai, vai, vai. A gente interpreta como vermelho. A gente tá achando que é vermelho, não tem problema. Imagina o vermelho. Imagina o vermelho. O vermelho, né? Ah. Caralhado. Gente, rápido. Pelo amor de Deus. Isso aqui é azul, né? Ai, meu Deus. Azul? Isso é azul. Isso é azul. Ah, eu acho que eu já sei. Vem, vem, vem. Legal, vem. Puta, que pariu. Pedro, muito bem desenhado, Pedro. Muito bem desenhado. Eu não faço a mínima ideia. Que isso? Calma aí. Ó, ó. Joga a tinta no vermelho ali. Tô pro lugar, tô pro lugar. Aqui, ó, toma. Toma. Tô cara. Joga o balde vermelho ali pra dar o visual. Tu tá desenhando na borracha, né? Tu é gênio, pô. Não, ele tá desenhando no branco. Joga a tinta vermelha ali, eu certeza. Não tem tinta vermelha nenhuma, não, cara. Não é possível. Tem sim o vermelho ali que tá no jogo. Quer dizer, joga marrom, né? Tu joga vermelha, tu joga marrom. Olha, atenção na estrela, hein? Faz o contorno, filho da puta. Faz o contorno, pô. Acabou pra mim. Porra, Luiz, tá brincando. Que isso, cara? É porque... Que era isso? Vamos ser Caldas, pô. Vamos ser Caldas. Pariu. É porque campeão de Libertadores, o Luiz não domina tanto, né? Ih! Ah, babaca. Tu vai ver a competição esse ano aí? Vai ver a competição esse ano? Pesquisa, Bruno. Eu já te falei que tem que se preocupar com segunda e sexta, hein? Meu Deus do céu, cara. Pesquisa, meu Deus do céu. Pesquisa e desenha, vai. Ai, meu Deus do céu. Balanço, cara. Eu sou ruim demais nisso, pelo amor de Deus, cara. É... Laranja, 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 laranja. Laranja, laranja. Isso é laranja. Isso é laranja. Meu Deus. Que isso, cara? Meu Deus. Opa, opa. Caralho, agora eu deitei. Agora você segura aí, essa bronca aí. Fudeu? Seus lixos. Caralho. Seus lixos. Seus lixos. Cara, isso é o pior desenho da história. Ah, eu tô perto. Pô, fudeu. Não sei. Seus lixos. Pô, não tá tão ruim assim não, vai. Não, tá bom. Deu pra matar? Eu matei? Porra. Gente, porra, não é possível. Eu vou te falar que eu matei agora. Cara, é tão fácil assim? Tá mais confuso do que qualquer coisa. Esse não me acha tão ruim. Não, é porque é difícil. O escudo é difícil, cara. Parece uma obra de Guernica. Cara, sério mesmo. Tá uma merda, cara. É, tá uma merda, mas assim... Não, não tá tão ruim, não. Na hora que... Dá pra acertar, dá pra acertar. Dá pra acertar. Dá pra acertar. Dá pra acertar. É que não tem mais o que fazer aqui. Isso, deixa o tempo se esvair. Deixa o tempo se esvair. Não tem problema nenhum. Vou colocar só duas coisas aqui, ó. Tem duas coisas aqui, meu amigo. Porra, porra. Tirou? Você foi bem no desenho. Você começou bem. Tanto é que eu matei no início. Depois que eu matei... Não, não. Olha lá. Vamos, Entedas. Vamos. Chupa, Casimiro. Acertou. Chupa, Casimiro, seu lixo, seu cocô. Os caras tão colocando aqui o escudo do Barcelona. Ah, Real Sociedad, moleque. É laranja, Real Sociedad? Não, tem a bolinha laranja lá. Real Madrid, Real Zaragoza. Real, caralho. Pô, você tá brincando, porra. Você botou uma porra de uma bola laranja, filho da puta. Eu tô na lanterna. Vocês estão de sacanagem. É laranja, não tem o que tomar. Vai tomar no cu aqui também, vocês, seus merdas. Olha. Olha a boca. Eu, hein. Eita, porra. É amarelo proporcional, né? É amarelo, é amarelo. Amarelo? Esse aqui, hum... Poucos vão acertar, tá ligado? Hum... Pô, tá bem feito, mané. Eu sei, porque eu desenho pra caralho. Tá com uma aba aberta do lado. Isso. Exato. Acertou, acertou. Não, é o Defensa e Justiça? O meu? O nosso, né, Beltrão, que você diz, né? Pô, isso aí é... Ah, eu já sei qual é, eu já sei qual é. Eu achei que era o Raio Valercano, não é. Meu Deus, meu Deus. Pô, gente, difícil tu encontrar um desenho mais bonito que essa merda que eu tô fazendo aqui, tá? Isso aqui é pra picar, sussurar, pô, se cortar, ficar maluco. Tem jeito. Cortar a orelha. Cortar a orelha de novo. Ai, fiz merda. Mas vou corrigir, porque eu corrijo. Porque eu sou artista. Você tá bem, pô? Puta. Eu sei que não apoiou, só tem que não apoiou. É, isso aí é espanhol, hein? Se você... Isso também é, cara. Se você... Esse time é argentino. Puta, quem foi que matou? Não é possível que tu matou. Eu sabia que era esse time, cara. Eu tava esquecendo o mesmo. Pô, eu ia espanhol. É espanhol. Pô, bom desenho, quer dizer. Mandou bem, mandou bem. Que time é esse? Não, mandou bem. É o Málaga. Que time era? Málaga. Puta, se foi isso aí mesmo. É o tom do azul que foi mal escolhido, mas tudo bem. É exatamente isso, Luiz. Caralho. O tom do azul foi mal escolhido? Tá sacanagem. Só tinha dois tons de azul. O escuro, claro, pô. Mal escolhido. Não tem um azul royal, meu amigo. Mas se tivesse o azul mais escuro, acho que seria mais fácil. Mas foda-se. Eu acertei. Vim, Deodó. A cor do Málaga é caro. Vamos lá, hein. Vamos lá. Acertei. Acertei. Eu tô compondo. Eu tô compondo a cor. É brincadeira uma porra dessa, cara? Não, não, não. Volta, volta. O que é isso, cara? Pô, tá brincando? Ó, um camuló. Ó, um camuló. Isso é azul, né? Isso, azul. Isso, azul. Isso, azul. Isso, azul. Cadê o quadradinho colorido que tem que fazer? Que é a sua assinatura, Luiz? Não, agora vai, agora vai, agora vai. Pera aí. Pô, não acertar isso, vocês estão de brincadeira. Vocês querem que eu faça o que pra vocês mais? Pô, isso não é a minha inter de melão, eu não sei o que que é, pô. Não é, pô. Pô, desculpa. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu tô idiota. Deixa eu fazer isso. Pera aí. Quero que se for, não sei. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Pera aí. Pera aí. O que que é isso, cara? Não sei. Bahia, brincadeira. Ó, pera aí. Aqui, ó. Aqui, pera atenção. Aqui, porque eu não vou conseguir desenhar. Tá. Lá dentro? Tem um... Não, não. Ah, tá. Toma. Deu pra entender que porra é essa, né? Pronto. Aí começou, aí facilitou, né? Não, eu caía. E aqui... Matheus, matheus. É uma... Porra, o povo tá dizendo com setas. O barquinho me matou. Aqui é uma... Puta, aqui fodeu, não sei fazer. Mas, pô, Luiz, outra péssima escolha de cor, né? Não. Ah, é... Porra, é porque ele é maluco, porra. Ele acha... Ah, não fode. Ainda bem que não tem um Daltônico jogando essa porra, filho da puta. Ah, vai tomar no... Não, não foi uma péssima escolha de cor, não. Não, foi uma péssima. Não pintou, cara. Tinha que ser um azul claro, cara. Não... Ah, nem... Pô, eu peguei qualquer azul que tinha ali. Não vi caralho de azul nenhum, pô. Master City, faz sim. Vocês mataram no desenho ali, porra. O que eu fiz ali foi coisa de gênero. Ai, porra. Porra, porra. Pô, tô na antena, mano. Tô inacreditado, cara. Ah, ah, legal. Hum, lá vem bar de novo. Ah, beleza? Não. Não, não tá beleza, não, cara. Hã? Que isso, é um jacaré? Hã? Opa. Acho que fosse um canhão, moleque. Entendeu? Gente. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, hein. Aqui embaixo, ó. Ó. Matei. Boa certeza, muito bom. Muito bom, matei. Sai do óbvio, meu rapaziada. Vamos sair do óbvio. Isso foi muito ruim, não faço a mínima ideia, porra. Pelo amor de Deus. Pedro, bota aí embaixo alguma coisa sustentando essa porra aí, você vai despencar, porra. Ah, tá aí, ó. Aqui, ó. Calma. Jurandir, Jurandir. Tá tudo alagado aqui embaixo. Acabei de passar por aqui. Jurandir. Como não? É que, porra, tá fazendo seta pra lá, não faço a porra. Ô, Luiz, olha só. O que que você tá vendo na tela? Eu tô vendo uma pista com água embaixo. O que que é uma pista com água? Porra. Ponte preta. Porra. Ponte preta. Vai além do desenho, filho da porra. Ele foi muito bem, ele foi muito bem, ele foi muito bem, foi muito bem. Uma ponte preta foi muito bem. Vamos sair da caixa. Certeza é gênio. Certeza é gênio. Inventivo. Certeza é gênio. Vamos fazer... Ó, a próxima... Cadê o sub? A galera tem que deixar o sub. Dá o sub aí, vamos... Ó, a próxima rodada... Vamos fazer uma rodada onde não pode desenhar o escudo, só referência ao escudo? Próximo jogo, próximo jogo, próximo jogo. Próximo jogo, acho bom. Esse aí é o PSV, dovo. Toma aí, galera. Calma aí, eu tô botando o escudo aqui do lado, tem que ter a coalinha. Esse aí é o Alcas. Esse aí é o... Esse aí é o Bahia. Esse aí é o Pepeta. Toma. Ai, gente... Toma, Léo. Toma. Porra, que bom, meu Deus. Quem não matar isso aí, acabou. Porra, pelo amor de Deus, gente. Ah, tá bom. Porra, tá brincando? Tá bom, ficou fácil. O que que você viu, o verde e o vermelho? O vermelho. A bolinha ou outro? O preto, o preto. Meti o Celtic ainda, grandão. Ué, que eu tô com a camisa do Corinthians nesse momento. Que legal, como é a vida, né? O Corinthians. Puta, vou ter que ver. E o casaco que tu tá, seu porco? Isso você não fala, né? O casaco eu tirei. Mas era o casaco do... Tá bom. River Plate. Ser o porco é sacada. Tropeão da América 2019. Ué. Me pegou, mané. Me pegou. Pegadinho, maninha. O que que eu tô fazendo isso aqui, gente? Pelo amor de Deus. Puta. Saí aquela noz do bicho do Era do Gelo. Isso aqui vai todo mundo... Poxa, isso aqui não for o meu... Isso aqui vai todo mundo cair. Na jogatina. Não tem jeito. Certeza, tem muita vivência, tá ligado? É um negócio de infinitário. Correto. Vem comigo, vem comigo, que eu sou chapa quente também. Pô, tô me sentindo mal agora. Se sinta mesmo, seu merda. Nessa fora da caixa aí, seu lixo humano. É, na hora de falar da Ponte Preta... Pô, vou te falar. Tu é bem nisso aí, viu, Cazé? Vou te falar. Eu não vou colocar civil aqui, que não pode, tá? Mas vou fazer aqui uma palhaçada aqui. Você foi bem nisso. Tu é diferente, viu? Irmão, pô, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Pô, não sei, não sei. Tá aí, não sei. Pô, vou fazer o seguinte aqui pra você, Beltrão. Pô, porque eu sou um cara pica. Ih, matou na hora certa. Eu esqueci do Oeste. Eu ia fazer uma bússola, porra. Caso eu virem meter a Rosa dos Ventos. É, pô, eu ia mesmo. Eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia meter uma bússola com uma seta, porra. Eu esqueci do Oeste, perdeu a tua. Mas eu tô liderando, hein? Não sei por quê. O que eu fiz pra liderar? Você fez porra nenhuma. Fica quieto aí que o pai de novo vai te passar, beleza? Pô, cara, o que eu te falo é o seguinte. Não vai ter daqui a pouco, não, hein? Não vai ter essa última rodada? Não, você... Dá pra ligar agora. Dá pra ligar agora o meu saco. Peraí, agora. Dá pra me concentrar. Ah, você vê que alguém dizia, André. É um grande desafio. Vem de quadrado colorido. Vem de retângulo colorido. Vem, 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 vem. Não, não, esquece, esquece. Eu achava que dava pra inclinar, não dá. Tá bom. É... Achei que dava pra inclinar, não dá. Eu tô acreditando. Que isso, cara? Que merda é essa, cara? Calma aí, cara. Vocês estão muito acusados. Tu dois tem mão pra caralho, porra. É difícil, porra. O que é isso, gente? Olha, é um puleta. O que é que me pariu aqui, ó. Pô, isso não ser o Danúvio é inacreditável, porra. Inacreditável, porra. É um absurdo. Que isso, cara? Nossa, tá muito feio isso aqui. É um gorro. Que isso, Luiz? Tu fez um cantil? Cara... Se não é o meu ABC, eu não sei o que que é, gente. Fudeu. Não tem como. Porra, pera aí, pera aí que agora vai. Pera aí que agora vai. Pula do gato, pula do gato, pula do gato. Puta, essa aqui, pô, tava amarela. Mas esquece que tá amarela. Pensa que tá preto. É... Que isso, Luiz? Tu tá de sacanagem com o... Calma aí, irmão. Pô, ele me ferrou. Me ferrou. É que tu afirou muito do gato. Pera aí, irmão. Muita coisa. Pelo amor de Jesus. Que isso, cara? Se não fosse o Sampaio, fodeu. Que isso, Luiz? Não existe esse time no Brasil. Pô, é o Ituano, pô. Pô, o quê? Ituano, pô. Já viram o escudo do Ituano? Porra, não é possível. Porra, não é possível. Porra, não é possível. Vamos lá, rapazes. Vamos lá, rapazes. Tem certeza vai transcender. Quando ele mete esse vamos lá, porque ele vai... É, ele tá confiante. Ele tá confiante. Que isso? Pô, foi no time do Cana. Eu tentei sair da caixa. Pô, né, pô? O Beltinho venceu. Ó, como é que vocês não acertaram? Pô, eu vou ficar em último. Ó, agora, essa rodada agora... É a última, é a última. Não vale desenhar o escudo. Você vai ter que chegar no escudo só pelas referências. Com certeza, com certeza, foi mijar, pô. Com certeza, foi mijar? Não é possível. Foi, pô. Tem que esperar. Não dá pra começar, não? Dá pra dar um refresh? Não, não, vai esperando, vai esperando. Daqui a pouco ele chega. Cara, eu não posso desenhar o escudo? Não pode desenhar o escudo. Mas eu posso colocar as cores do time. Não, só pra responder aqui ao chat, eu coloquei onde tá a tela de vocês, que eu não tô mais olhando. Agora eu dividi, tava pra ver o escudo enquanto eu desenhava. Vi o escudo e desenhava, vi o escudo e desenhava. Porque, pô, pra desenhar é sacanagem. Cadê os certezas? Beleza. Voltei, voltei. Tem que reiniciar, porque não dá pra reiniciar? Pula todo mundo, pula todo mundo. Pula, pula, pula. Então vai, então vai, vai. Pula o Luiz, pula o Beltrão. Como é que pula? Vai aparecer na tela, pula ar, pô. É só na tua vez, quando aparece pra pular, Luiz. Quando voltar pra mim, a gente começa então, porque eu ia começar a última vez, é isso? Não pode escudo, então? Não, pulei, pulei. Mas pode desenhar nas cores do time, né? O Ituron era fácil, a galera falou que tu foi bem, o Ituron. Tu pula o próximo, com certeza. E aí o Beltrão desenha. Não pode escudo, então, né? Ó, eu quero a galera deixando o sub aqui, hein? Vambora, deixa o sub. Ah, o meu era maneiro. O meu era maneiro. Vambora, agora o Beltrão de novo. Agora tá valendo. O meu era Morelia. Como é que eu ia fazer Morelia? Puta que pariu. Muito difícil. Porra, é uma Morelia, pô. Vambora, Beltinho, agora vai valendo. Ah, isso aqui é maneirinho, mano. Caralho. Vai. Bananuda. Ai! Vamos, garoto. Que isso, gente? Pô, não tá difícil... É um azul ali embaixo, é um azul ali embaixo, certezas? Ah, é, é um azulzinho. Pô, minha filosofia... Pelo amor de Deus. Pô, ele foi bem, pô. Ele foi bem. Tá quase lá, Pedro. Tá ali no caminho. Vai descendo. Isso. Gente. Gente, gente, gente. Um peixinho. Glúbio, glúbio, glúbio. Pô, bota um negócio aí. Bota um negócio desse. Tira, dada. Bota um negócio desse negócio aí, Beltrão. Tem que pensar no que ele tá... Aí, ó. Porra, pelo amor de Deus. Não tá tão ruim, não tá tão ruim, pô. Não, você foi bem pra caramba. Foi bem pra caramba. Obrigado, rapaziada. Obrigado. Obrigado de coração. Fico muito feliz. Pô, eu acertei juntinho que o Cazé e os caras deram mais ponto pra ele. Isso é um roubo, pô. Ah, pra quem não tá ligado, era Canoas, tá aí? Tá bom. Era Canoas. É... Pra todo mundo saber, Certeza. Todo mundo sabe. Pô, fodeu. Babaca, babaca. Ô, babaca. Caralho, é você, ô, babaca. Babaca. Ih, ih. Pô, meti um aqui, não foi? E casa? Pô, você casa, a gente não pegou ninguém, não? Pô, manhã. É duro. É duro. É dureza. Caralho, difícil, hein? É... Não? Tentei. Caralho. É duro. Mas é só pra entender, são casas mais uma coroa, é isso? Isso, exatamente. Entendi. Mas aí são várias casas, né? Exatamente. Entendeu? Não, cara, morra. Fica na moralzinha aí. É... Puta, é foda, manhã. Conjunto habitacional sacanagem. Tá quase acertando certezas. Cara, eu consigo nem palpitar, bicho. Também não. Não, fodeu. Fudeu, cara. Peraí. E aí, e aí, e aí? Isso é o quê? A bandeira do país que tá fazendo? Não. Acabar o tempo, hein? Meu Deus do céu. Ai. Primeiro. Ai, toma... Não, não vale um real. Puta, você foi bem, porra. É o Vilha Real, pô. Vilha Real, pô. Uma vila, vila. Várias casas. Você foi gênio. Você foi gênio. Você foi gênio. Eu ainda botei um real ali pra lá. Pô, que deu. Caralho. Você foi bem. Você foi bem. Você foi muito bem. Você foi muito bem. Puta, cara. Como é que eu vou fazer isso? Puta. Tentei, mano. Tentei, tentei. Lá vem o mestre, porra. Vem o mestre do desenho. Lá vem o mestre. Lá vão alas. Lá vão alas. Lá vão alas para o mestre do desenho. O Daniel Azulai. Ele retou. Ele retou. Tu transcendeu, Cazé. Eu tô impressionado. Pô, muito bom, mano. Cara, o que é impossível isso é alguma coisa. Que isso, gente? É um plátano. Que que é isso, cara? Pera aí. Tá uma bosta aqui. Pera aí. Ainda bem que você sabe, né? Pô. Ele nunca vai de primeira, cara. Não, eu não... Cara, puta. Como é que eu vou fazer isso, cara? Eu tive que ter que fazer um peixe, tá ligado? Meu Deus. Que isso? Que isso, cara? Como é que você sai daquilo pra isso? Isso é minhas costas de um dinossauro. Que isso, gente? Ih, não é que é mesmo? Vamos, porra! Que isso, gente? Ah, é que os caras falam pra caralho. É o que eu falo. É foda, é foda isso aqui. Bom, bom, bom. É foda. Beleza, isso aqui agora, ó. Hã? Porra, eu tô perdido. Porra, cara. Porra, é que vocês querem não ter que fazer isso. Mas, peraí, agora, agora vai. Peraí. É, beleza. Pô, gente, desculpa. Ó, isso aqui, ó. Pronto. Puta, cara. Não ficou tão bom, não, mas tá dando pra entender, gente. Pelo amor de Deus. Gente, eu não quero falar nada. Aí, ó. Aí, ó. Mais um que mata. Aí, ó. Seus lixos. Pô, mas esse cara... Foi bem, mané. Foi bem. Atlético do Inês, era um dragão, pô. Claro. Agora, o que que eu ia fazer naquele primeiro desenho? Era um dragão aqui? Não, era um dos piores. Mas eu não consegui, pô. Um dos piores dragões da história. Ah, porra de... Um dos piores dragões da história. Pô, eu tentei, mané. Apareceu uma forma, pô. Eu não vou... Porra. Tenta, pô. Se não der, não deu. Pô, caiu pra mim Werder Bremen. De fato... Um elogio eu não tenho. Um elogio eu não tenho, tá ligado? É isso que eu fico bolado. Meto um dragão e não tenho um elogio. Porra, porra. Vou pular, vou pular. Foi bem, foi bem, foi bem. Vou pular, mano. Pô, que esculacho, cara. Calma, cara. Tem como, nunca ouviu falar, porra. Ah, então... Vai, o time, pode pular, vai. Pô, qual é, mano? Pau, dá uma tentativinha aí, não. É entre-re-ense. Não, esquece. Não, calma aí. Aí não tinha... Aí de sacanagem. Vou fazer dois rios e fazer entre-re-ense. Não era isso? Não dava pra tentar? Caralho. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Não dava pra mochucar, não. Ninguém ia acertar, mas dava pra fazer. Cara, lembrando que sete horas tem que erguer, hein. Não, é daqui a pouco. Vamos erguer, daqui a pouco. Pera aí. Aham. O que é isso, cara? Puta, cara. Toma, toma. Que isso? Tô vivo na... Tá muito ruim o seu desenho. Muito, cara. Muito. Tô envergonhado. Tô envergonhado. Não, só seguir o caminho natural, Luiz. Segue o caminho natural. Não dá, não, filho da puta. Uma barriga em cima do pé. Brincadeira. Brincadeira. Cara, brincadeira mesmo. Cara, eu falei que era ruim. Vocês quiserem me chamar? Que isso, cara. Cara, isso seu pé também é pra ONU entrar, hein. Pra ONU intervir. Porra, que isso, cara? Caralho. Eu sou muito ruim, não é possível isso? Como é que pode? Porra, meu caro, você desenhou igual um idiota, cara. Porra, que... Ah, porra, que cori... Você foi bem, era a coxa, né? Agora que eu entendi, valeu. Só que é assim, é o que eu falei, cara. Como eu não tenho aptidão de desenho... Você fez uma coxa de merda. Eu fiz uma coxa de merda, mas a ideia inicial foi mais... A ideia foi bem, a ideia foi bem, a ideia foi bem. A ideia foi bem. O chat está fechado aqui pra mim. Eu sei que vocês estão roubando com o chat, não estou roubando, não. Caralho, mano. Eu também não estou, não. O pior que eu posso estar tranquilamente roubando, porque eu não estou nem com câmera aqui, mas eu não estou, não. Espera aí. Mas a última vez está ganhando, né? Eu ia botar a coxa, eu cheguei a digitar aqui e apaguei. Ó, olha a visão. Puta, essa é difícil demais, cara. Olha essa tartaruga ninja. Opa, opa, opa. Pô, senão, não, não tenta matar agora, vocês não vão conseguir. Ah, é o cara cheio de estratégia, filho. Não, é porque tem a construção do personagem. Tem jeito. Puta, que foda. Eu não vou acertar nunca. Eu ia falar Juventus porque a velha é senhora. Parece uma vovó, pô. Caralho, fodeu, mano. Pô, será que eu estou fazendo uma merda aqui, cara? E será que é esse aqui, ó? Não. São Paulo? Nada a ver. É, pô, São Paulinho que tem aquele... Tipo assim, o desenho também dá uma cara legal, tá? Pô, tu desenha muito no teclado, é um absurdo, pô. É bem bizarro, né? É bizarro. Porra, mano, eu não vou conseguir fazer, cara. Porra, fodeu, não era o que eu queria. O desenho já acabou também. Vai tomar no cu, cara. É foda. Porra, vai se foder, cara. Não vou conseguir fazer nada aqui, cara. Vocês vão me matar, vocês vão me matar, porra. Vocês vão achar que é um lixo a minha ideia. Foda-se. Porra, era florentina, florentina. Eu estava fazendo tiririca, porra. Para fazer o florentina. Pelo amor de Deus, cara. É que é isso, cara? Onde tu foi, cara? Fazer uma viola, cara. Porra, mas aí é foda, porra. Minha cabeça chamou no tiririca, porra. Não teve jeito. Porra, eu fui no tiririca. Se eu fizesse uma viola e eu identificasse uma viola, eu matava. Que isso. Como é que eu vou fazer isso aqui também? Eu fui fazer um tiririca. Melhor é o nosso diretor no chat. Eu já sei. Impossível de saber, cara. Porra, mano. Impossível. Desculpa, cara. Puta, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Tem que ser inventivo. Tem que ser criativo, cara. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho que desenhar. Ah, eu perdi minha vez? Já era. Tá bom, tá bem. Porra, eu não acredito, cara. Fiquei pensando em como fazer e não botei para estar lá. Era o quê? Era o quê? Eu fiquei pensando em como eu ia começar e eu não botei. Acabassei legal, mané. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Porra, foi mal, rapaz. Decepcionei isso pra mim. Ó, ó. Que garoteada, mané. Que pé muito melhor que o meu, moleque. Beleza? Um pé dele é deficiente. Acreditável essa garoteada. Caralho, que massa, hein. Que massa ruim. Isso aqui é vermelho, né? É. É, vermelho. Opa. Vamos, certezas. Linda, moleque. Vamos, garoto. Linda. Fui também. Fui na tua. Fudeu. Cheguei junto. Você foi muito diferente. Foi muito diferenciado. Agora, esse desenho está absurdamente bom, cara. Que isso, cara? Estou muito equivocado aqui no meu... Não, tu está indo para o cara. Não, não, não. Fala nada, não. Fala nada, não. Fala nada, não. Fala nada, não. Deixa o cara se mandar mal. Quero ganhar. Que isso? Posso desenhar. Posso desenhar. Puta que parada. Pô, vou desenhar. Foda, querendo saber. Não, pode desenhar o que tu quiser, se não for... Se expresse, se expresse. Caralho, fodeu. Isso que você está desenhando, irmão? Ah, pô. Ah, você foi bem. Você foi bem. É isso aí, está certo. Pô, desculpa, mano. Assim, tu teve que fazer isso para o burrinho acertar, né? Justíssimo. Vai ser o United, caralho. Vai ser o United, caralho. Justíssimo. Tem mais uma rodada ou vai acabar agora? Quem não for no Independiente direto, está maluco. Puta, isso aqui é impossível, irmão. Isso aqui é impossível. Cara, então, o Luizinho vai ter que sair, meu chapa. Não, não, não. Vamos fazer isso até o final. Eu sou profissional, pô. Mas está acabando, pô. Está acabando. Pô, tipo assim, isso aqui é impossível. Eu vou aceitar pelo entretenimento. Eu me compadeço com a dor, entendeu? Eu agradeço, agradeço. Passando mal, de fome, inclusive. Estou com fome também. Eu admiti. Vai, vai, vai. Pô, se for muito possível, pula, meu chapa. Entre rei e esse não tem como. Isso é uma privada? É isso que eu queria, é isso que eu queria. Esse meu bonequinho aqui está meio chapado, né? Está mesmo. Ele está zureto. Cocô feliz. Está de brincadeira, né? É, ué. É isso, é isso. Pô, você foi bem. Na tua intenção, você foi bem. Mas agora é difícil. Não, não pode escrever. Ah, fodeu. A ação. O, né? Puta. Puta. Nada? Não. Eu não faço a mínima ideia. Caga. Rindo. Caralho, moleque. Pô, peraí. Eu errei essa bagulho verde aqui. Meu Deus, o que eu estou fazendo? O que é, Aranha? Acabou, vai acabar. Acabou. É o Cagliari. Cagliari, você foi muito bem. Ah, foi muito bem, pô. Cagliari, pô. Cagliari. Você foi bem demais, pô. Cagliari, muito bom. Pô, foi o que eu devo fazer, tá ligado? Cagliari, pô. O Cagliari. Boa ré, vambora, que essa é a última rodada, hein? Última. Não sei o que que é. Eu vou ganhar essa porra aqui. Deixa eu falar, vou ganhar. Fudeu, fudeu. Lavei eu de novo, né? Lavei eu de novo. Lavei eu de novo. Pô, fiquei feliz com o resultado, mano. Você foi bem, pô. Jogamos de garoto igual. Ih, meu Deus do céu. O que que é isso, gente? É o Bell Sprout? Tô aqui, tô aqui, ó. Pô, musiquinha mais time. É isso, não é possível, certezas. Pô, você tá jogando, não tem como. Boa, Cazé. Ah, moleque. Vambora, garoto. Pô, não tem jeito, pô. Essa eu... Você foi bem, você foi muito bem. Você foi muito bem. Você foi muito diferente. Você foi muito diferente. Não tem jeito. Foi muito diferente. Essa daí tu foi gênio, pô. Tá ligado? Você foi gênio, pô. Você foi gênio. Caralho, Beltrão, toma essa aqui, então, ó. Pô. Caralho. Caralho, tu foi muito bem. Você tá maluco. Tá louco. O que tu fez aí, tu fez gênio. Pô, beleza. É um baralho. Não, não é um baralho, pô. Aí, tá vendo? Ah. Pô, tem gente que não quer ser ligado. Foi muito bem. Foi muito diferente. É a primeira parte da palavra ali. Pô, mas aí... Como é que eu faço? Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço acertar. Só quando eu consigo. Caralho. Pô, tu foi muito bem. Qual era o time? Goiás, pô. Goiás. Era o Ais ali, o Ais. O Ais. A dupla sertaneja, pô. Era uma dupla sertaneja, que lá tem Goiás, pô. Caralho. Ainda fiz o Ais pra você, pra falar. Ais, Ais, Ais. Tem um Ais. Podia meter um gol, podia meter um gol, tá ligado? Puta, o gol, eu ia falar, eu tenho uma seta pra você dizer, vai de gol, tá ligado? Atenção, hein? Atenção, hein? Atenção, hein? Agradecer ao Storm and the Line, a Arte Ares, que mandou o Prime pra gente. Atenção, hein? Atenção, atenção. Fala, moleque. Que isso, que é piroca? Que isso? Esse cara aí tá dotado, hein? Qual é o esquema? Pô, é um pirocudo mesmo, cara? E o filho também, olha lá. Pô, ele não tá levando em conta a pica, né? Família inteira. Fodeu. Que isso, cara? Peraí, é. Cara, o que que é isso, brother? Peraí, quem... Olha lá, o Nengue matou ainda? Ninguém matou? Puta que pariu. Não é Young Boys? Fodeu. Não é Young Boys, moleque. É... Porra. Não, não, não. Isso que é fodeu. É a crise de riso. Porra, fui, caralho. Não, isso aqui não. Fiz merda, desculpa. O quadradinho, o quadradinho. É sem pinta aí, cara. Porra, caralho. É a máscara registrada do artista, porra. Deixa eu fazer, Luiz. Dá pra acertar ou não dá? Dá, porra. Só tu parar pra pensar um pouquinho, porra. É... Então deixa eu tentar fazer de novo. Fudeu. Outra coisa aqui, ó. Atenção, é. Cara, não é estudiante. Porra, tá tudo saindo verde. Mas foda-se também. Vai pro caralho. Esse aqui, o último desenho foi um cocô. Ah, o verde não é intencional, né? É intencional, mas assim... Porra, tá muito fácil. Porra, tem uma porra. Você está porra. Porra. É o quê? Era o Juventude, porra. Tinha a... Ah! Tinha a Juventude, porra. Dava, mano. Porra. Caralho, mané. E aí você está botando estudiante, botando não sei o quê, porra. Botando Young Boys, porra. Young Boys. Caralho, mané. Porra, rapaz. Tudo dava, rapaz. Foco, foco. Pô, não fui mal. Eu ia ganhar, cara. Porra. Fofoca, fofo. Agora certeza já ganhou, pô. O quê? O que é isso, cara? O que é isso? Como é que já pode ter matado? Pô, o desenho está absurdo, pô. Eu matei também. Foi muito bem. Pô, eu ia chutar isso, pô. Foi muito bem. Desculpa. Eu achei que ele ia pelo... Eu achei que ele ia desenhar... Aí você está se complicando. Eu achei que ele ia desenhar... Não, ele foi muito bem. Olha só, cara. Eu achei que ele ia desenhar o mascote, pô. Ele não desenhou o mascote. Porra. Pô, você tirou muita onda. Eu achei que era um fantasma que você ia desenhar. Eu achei que era o Asa. Eu estava idiota. Não sei por quê. Pô, não acabou ainda? Tem mais? Vai acabar agora, eu acho. Não. Fudeu. Vamos embora, vai. Vamos embora. É uma sigla, mano. Meu time é uma sigla. Eu vou pular. É de 100. Vou pular. Meu time é uma sigla. Ah, é de 100? Então faz essa última rodada. Faz essa última rodada. Essa vai ser a última. Pulei, pulei, pulei. Essa vai ser a última. Era a URT, pô. Não tinha como. É, difícil não. URT não tem como. Não sei nem o que significa o URT. A universidade... Fodeu. Pô. Caralho. Estamos ganhando já de mais zero ou não? O Fluminense já abriu o placar ou não? Pelo amor de Deus, hein? Fodeu, mano. Não sei o que eu faço aqui. Estamos ganhando já ou não, Paula? Não, a mulher vai responder assim. Claro que não. Estamos ganhando já dela. Claro que não. Pô. Certamente desnecessários, claro que não. Cética, eu diria, né? Caralho. Porra. Alta fé pra ela. E aí, casal, a desenha ou não vai, meu camarada? Pô. E aí? Vai ou não? Eita porra. Eita porra. Tá bom, tá a morte. Beleza, estamos entendendo. Na cama. Eita porra. Pô. Pô, aí eu ia achar que era o Asa mesmo. Que era o Fantasma vindo de baixo. Tem que ter um efeito sonoro, tá? Pô, gente. Fui, fui, pô. Dei meu máximo. Puta, você tá bem, cara. Mal você não tá, não. Pô, não tem jeito. Pô, gente. Só tu pensar aqui, ó. Vamos, Cazé. Eu matei ou não? Não matei? Faz aí, pô. Vamos, Cazé. Olha aí. Pô, eu transei de contigo, irmão. Tem jeito. Caralho, tem jeito. Pô, eu tô ficando a um pontinho da vitória. Ai, meu Deus. O que é isso, gente? Pô, pensa aí. Fala em voz alta. Fala em voz alta. Não tá perfeito, não, mas dá pra fazer. Fala em voz alta aí o que que tu tá vendo aí. Pô, é um fantasma embaixo da cama, assustando. Aí, rapidinho. Quase. Babaiaga. Babaiaga. É o papão, pô. Não tem jeito. Bicho papão, pô. Pai Sandu, pô. Tá bom. Você foi bem, foi bem. Você foi bem. Ah, eu fui de fantasma pra operar. Eu ganhei de novo. Tá bem. Não, não, Adriana. Sou eu ainda, né? Tem que rodar a mesa, né? Você acabou de ir. Ô, Luizinho. Ô, Luizinho. Vai fora. Oi. Não tem problema. Agora... Essa aqui vai ser minha última. Que eu não vou saber nunca fazer essa porra aqui, mas tudo bem. Que isso, cara? Caralho, né? Fui bem no papão. Atenção, hein? Fui bem também. Beleza? Aham. Não. Beleza mesmo. Ó, esse aqui. Beleza. É uma forca isso? Jogo da forca? Isso. Essa aqui... Esse último desenho foi sacanagem ruim. Ó. Linhares me pegou bem, tá, Casinho? Porra. Pô, não sei o que que é isso não, rapaziada. Muito difícil. Isso aqui vocês não conseguiram pegar. O que que é essa porra aqui? Isso aqui. Vocês não conseguiram pegar. Essa merda aqui. Essa porra aqui vocês não conseguiram pegar. Quando o cara desenhou, vocês acharam genial. Quando eu desenho, vocês acharam merda. Calma, beleza. Seu bom. É, beleza. Agora, aqui. Puta, essa aqui é muito difícil, cara. Muito difícil. Eu não sei. Eu não vou conseguir fazer isso aqui nunca. Muito difícil. Faz, faz. Faz que dá. É... Puta, cara. Como é que eu vou fazer isso? Ganhei mais uma. É... Puta, cara. Não faço a minha ideia. Chupa a certeza, seu merda. Vamos, Cazé. O que que é isso, Luiz? O que que é isso? Ah, um carro... Pô, bem... Cara, eu certeza não vai pegar o carro. Eu certeza não manda. Não vai. Ele não é isso. Ele não é isso. Ele não é carro, tá ligado? Não vai. Puta, ele não é carro. Se ele fosse carro, ele pegava. Mas ele não é carro. É... Pô, eu não tenho. Agora acabou. Esgotava. Esgotou-se aí o meu recurso. Eu acho que estou em Vila, mano. Esgotou-se o meu recurso. Ah, eu só matei. Eu só matei porque tua boca é enorme, né, Luiz? Porque tu falou. Quando ele fez, foi gênio. Aí eu sabia que era Vila. Não, melhor. Mas aí todo mundo sabe que era Vila. Vai lá, Luiz. 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 Eu vou lá também que daqui a pouco eu vou... Vambora. Dá a última aqui de certeza pra eu matar. Vai. Descensa, porra. Eu gosto de... Ah, vai. Pelo amor de Deus. Tem jeito. Tem jeito. Pô, certeza desenha muito também. Casimiro e certeza são... São absurdos, pô. Pô, eles são absurdos. Não tem como. Que isso, cara? Flamengo é o quê? Porque o Beuzebú, Cazé? Vamos. Agora tem que acertar. Vai, caralho. Pô, mandou bem de mano. Não tem jeito. Vamos, garoto. Certeza é um monstro. Sem sacanagem. Certeza é um monstro. Muito bom, cê Deus. O que tu fez foi sacanagem. Tu tá mudo, assim. O que tu fez foi sacanagem. Caralho. Vamos, caralho. Rapaziada. Fui. Luiz. Um beijo pra vocês. Um beijo. Galera que ainda não tá inscrita aqui tem que se inscrever. Galera que tem que deixar o like, tem que mandar o sub. Ó, só uma parada importante aqui. Que eu... Ah, é. Todo dia. Então fala você, Beltrão. Pode falar. Eu ia falar só você. O pai Borré ganhou. Sete da noite. Sete da noite. Tá? Toda quinta-feira, sete da noite. Tirei tua câmera, Luiz. Tchau. 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 Tchau, rapaziada. Muito obrigado. Eu iria desenhar agora a seguinte situação. O Paraná. Um abraço pro Paraná. Ontem eu tive um entreveiro aí com torcedores do Paraná. É... Tchau, galera. Muito obrigado pela moral de sempre. Mais tarde tem live. Tem live em Pedro Certeza ou hoje não, Pedro Certeza? Hoje tem. Aí pelas oito da noite tem umas dez... Twitch.tv é o Pedro Certeza, Twitch.tv é o Acasmito, Twitch.tv barra...